Um corpo estático a pouco confortável Vê teu corpo, vê tua volta, vê que existe Este corpo meu, este corpo meu Existir não é uma opção, é sua verdade Este corpo meu, este corpo meu Este corpo meu, este corpo meu A cara é o que parece, a pele é o que parece A cara é o que parece, a pele é o que parece O sangue que não esquece os caminhos que passou A cara é o que parece, a pele é o que parece O sangue que não esquece os caminhos que passou A cara é o que parece, a pele é o que parece O sangue que não esquece os caminhos que passou A cara é o que parece, a pele é o que parece A cara é o que parece, a pele é o que parece A cara é o que parece A sua própria casa expulsar-se Antes de vir, antes de vir, antes de vir O sangue desquece os caminhos que passam O sangue desquece os caminhos que passam O sangue desquece os caminhos que passam O Deus que criei em mim dança. 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 Compadrinhas, compadrinhas e brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Não que seja confissão, mas é que não amarei menos do que já amei Não viverei menos do que vivi, não serei menos do que serei Não viverei menos do que vivi Não viverei menos do que vivi Não viverei menos do que vivi Não vivi menos do que vivi